A maioria dos planos fracassa. Por que será? Erro de projeto, de cálculo, de avaliação? Pode ser. Falta de recursos financeiros, de apoio, de suporte? Igualmente possível. Apesar de significativas, essas dificilmente são os principais motivos do insucesso de um projeto. A maior parte não dá certo pelo fato de seus idealizadores e executores não perceberem algo muito importante. O valor dos pequenos planos na composição de um maior. Se você me permite, gostaria de contribuir para uma mudança em sua forma de lidar com isso. Quero ajudá-lo a efetivamente concluir tudo o que tiver começado. Para isso, tomarei o jogo de xadrez como base para uma explicação que se assemelha à vida. Dificilmente os jogos que dependem exclusivamente da sorte, xadrez é pura técnica, raciocínio, concentração, planejamento. A seu modo tem tudo a ver com a vida, afinal, assim como ocorre com os passos que damos em nossa trajetória terrena. Cada jogada de xadrez gera infinitas possibilidades e, para o jogador chegar à vitória, precisa se planejar muito bem, antecipando as ações e reações de quem se aventurou com ele na partida. No tabuleiro, o meu exército é de peões, torres, cavalos, bispos, a rainha e o rei, o qual deve ser protegido contra qualquer ataque fatal. Na vida também tenho lá as minhas armas, que devo usar com habilidade e discernimento se pretendo vencer. É claro que a vida não é exatamente um jogo com vencedores, perdedores e, eventualmente, empates, mas ninguém nega que nossa caminhada se alterna entre avanços e retrocessos. Sucessos e insucessos são apenas a materialização dos nossos planos, o resultado deles e, sobretudo, dos pequenos. Estou dizendo que, tal como o xadrez, nunca é sobre um único lance, tampouco sobre o projeto como um todo. O diferencial mesmo são os planos menores, elaborados e executados passo a passo, com o intuito de acertar o rumo e entrar na rota da vitória final. Tendemos a fazer esquemas grandiosos, com prazos de mais ou menos e metas impossíveis. O processo da execução se torna complicado e, às vezes, desanimador, difícil mesmo, cheio de obstáculos. Frustramos-nos quando o desenrolar não bate com nossas expectativas e, muitas vezes, pensamos em desistir ou, pelo menos, dar um tempo. Não deveria ser assim. Precisamos ser menos rígidos. Todo plano acaba passando por pequenos ou grandes ajustes. Se há algo em comum entre os vencedores, é a vida marcada por rotinas imperfeitas e mudanças de percurso. No mundo dos recursos, as bancas organizadoras seguem novas tendências, que logo se tornam ultrapassadas. A tecnologia impõe um eterno movimento rumo ao aprimoramento e à velocidade. Enfim, o mundo muda. A nós cabe nos ajustarmos e pronto. Acostume-se com isso e sofra menos. Então me diga, o que você planeja fazer com a sua vida que é única e preciosa? Talvez concluir algo que tenha começado? Se você pensa mais ou menos como eu, que tal pôr em prática a sugestão de partir para micro-metas, micro-etapas, micro-objetivos? Que é a forma mais simples e eficaz de começar e terminar qualquer coisa. Como começar? Como fazer? Bom, a ideia é aumentar os níveis de dopamina. Neurotransmissor que ativa os circuitos de recompensa. Funciona assim. Estabelece-se uma pequena meta. Ao alcançá-la, estabelece-se outra. Assim, o cérebro é estimulado, a motivação cresce e a eficácia também. Imagine, por exemplo, que o seu grande sonho seja passar no concurso para a polícia civil que determina estado ou distrito federal. Talvez você esteja há uma década sem estudar, tendo, portanto, perdido totalmente o ritmo, embora esteja bem fisicamente. No seu plano de conquistar a vaga, precisará ler muito material em PDF. Comece se dedicando 5, 10, 15 minutos por dia. Parece pouco, mas é melhor do que nada. Concorda? Aos poucos, vá aumentando para 20, 30, 50 minutos, até estar definitivamente preparado para atingir a maior meta de todas. A aprovação. Boa parte das pessoas procrastinam por serem incapazes de calcular quanto tempo levariam para bater uma meta. O corpo como um todo e o cérebro em particular, como já dissemos, são um tanto preguiçosos. Vão sempre preferir ficar sossegados, sem se arriscar demais. Cabe a nós, condutores dessas máquinas poderosas, sair do repouso, da inércia e forçar o organismo a acelerar. Se você sentir que parou em uma microetapa por estar com preguiça, trate de se levantar. Marque 2 minutos no relógio para isso e faça o que tem de fazer. Um dado importante sobre a definição de metas é que não se deve aceitar planos ou microplanos padronizados. Crie um que seja adaptado às suas necessidades, à sua realidade ou ao seu nível de conhecimento e aptidão física. Você pode recorrer a um profissional, mas a palavra final deve ser sua, de mais ninguém. Também é crucial que você defina os tipos certos. Pesquisas sugerem que gente focada em cumprir metas imediatas, como por exemplo, perder peso para participar de um evento específico, um casamento, o reencontro da turma da faculdade ou algo do gênero, em geral, a alcança, mas logo volta à condição anterior. Já quem estabelece metas mais duradouras, como a de entrar em forma para se sentir bem ou ganhar em saúde, progride mais devagar, porém obtém resultados melhores no longo prazo. O seu plano atual parece muito distante de ser realizado? Então desenhe outros menores, que em conjunto contribuam para alcançar o maior. Comemore as pequenas vitórias e siga em frente, meta a meta. Jogada após jogada, chegará a hora do checkmate. Chegará a hora da vitória. Não desista! Chegará a hora do checkmate. 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 Obrigado.